Fala galera, estou trazendo para vocês hoje a classificação do Brasileirão 2020 Série B, 18ª rodada. Vamos lá, primeiro lugar, Chapecoense com 36 pontos, segundo, Cuiabá com 33, terceiro, América Mineiro com 32, quarto, Ponte Preta 27 pontos, quinto, Juventude 27 pontos, sexto, Confiança com 25 pontos, em sétimo, Paraná com 25 pontos, oitavo, CSA com 24 pontos, nono, Havaí 23 pontos, décimo, CRB com 23 pontos, décimo primeiro, Operário, 22 pontos, décimo segundo, Sampaio Correia, 21 pontos, décimo terceiro, Vitória com 20 pontos, em décimo quarto, Brasil de Pelotas, 20 pontos, décimo quinto, Guarani, 18 pontos, décimo sexto, Náutico, 18 pontos, décimo sétimo, Figueirense, 18 pontos, em décimo oitavo, Cruzeiro com 16 pontos, décimo nono, Botafogo SP com 14 pontos, em vigésimo lugar, Oeste com 7 pontos, espero que tenham gostado da classificação, fique com Deus e até o próximo vídeo.